Então vamos lá, qual a primeira coisa que eu notei que é interessante aqui? Quando você começar uma nova venda, vamos supor que eu vou fazer a venda de número 8 Essa venda de número 8 eu vou fazer aqui o produto ração para gatos, vai ser para o Marcos e vai ser 3 Beleza, aqui ele já coloca automaticamente o valor que está aqui acima e o estoque que eu tenho, a quantidade em estoque Inclusive eu nem estou abatendo ainda essa questão da quantidade em estoque Nós vamos fazer isso também aqui, eu vou mostrar alguns conceitos relacionados a isso Quando eu salvar, eu quero que ele registre essa venda e aqui automaticamente nessa grid ele só mostre essa venda Para o usuário ter mais facilidade, então beleza, foi esse produto, eu já fiz Qual outro produto que esse cliente vai comprar? Ele também vai comprar bolinha para cães, 3, bacana Quando eu salvar, ele só está me mostrando as informações da venda 8 Se eu quiser ver qualquer outra venda, eu vou buscar aqui acima pela numeração dela Então nessa, e também vamos ter outras formas de consultas que eu vou estar passando para vocês aqui dentro desse modo Então não tem essa necessidade dele ficar mostrando todas as vendas de todos os dias aqui Isso não vai acontecer Então nós vamos fazer o seguinte, vamos lá Vamos primeiro fazer com que ali ele só liste as vendas em que estão sendo salvas Para poder fazer isso aí, vamos abrir aqui o formulário de vendas, claro E nós temos uma consulta que faz essa listagem Então toda vez em que eu abro, na verdade não precisa nem ser ao abrir Ao abrir, ok, ele pode listar tudo Mas após salvar, eu quero que ele busque aquela venda e exiba aquela venda que foi salva ali naquele momento Então nós temos aqui o botão salvar, que executa uma história de procedure que faz com que ele salve as informações Que é salvar a venda E depois ele lista todas as informações da venda É esse listar que nós vamos mudar Por quê? Porque na verdade ele não vai listar aqui Ele vai buscar E essa busca que vai ser feita agora vai ser pelo código da venda E esse código da venda não vai ser essa busca que nós temos aqui abaixo Porque nós temos a busca pelo código que foi feita quando eu digito algo no txt buscar Então ele faz uma listagem e executa para mim o buscar venda Só que nesse caso eu passo como parâmetro o número das vendas Aqui, que é o meu txt buscar Nesse caso, quem vai ter a informação vai ser o meu txt num Ok? Para que fique mais simples, vamos fazer o seguinte Todo esse... Vamos pegar aqui Vamos pegar todo esse if Beleza Vou pegar todo esse if aqui Ok E vou criar um método Esse if está dentro do comando Para quem não acompanhou o módulo anterior Ele é o que faz buscar Quando eu digito na caixa de texto buscar No txt buscar Ele está sempre sendo atualizado Cada caractere que entra dentro desse txt buscar Que é o evento text exchange Faz com que ele execute essa busca Eu estou copiando esse evento Vamos criar aqui uma private sub Sub Buscar venda Pronto, buscar venda Vai ser o nome dela Beleza Tendo feito isso, eu vou colar essa mesma informação Show Só que aqui, vamos testar o seguinte Não é se o txt buscar Tiver vazio É se o txt num Porque agora O que vai fazer com que ele busque E mostre as informações É o número da venda que está aqui E não mais esse txt buscar acima Então beleza Se ele tiver... Somente se ele tiver vazio Eu vou até tirar isso aqui Pronto Beleza Se ele tiver vazio Ele lista tudo E totaliza Caso ele não esteja vazio Aí ele vai criar um data table Um data adapter E vai chamar o buscar venda Só que esse buscar venda Não vai ser com o conteúdo Que estiver no txt buscar E sim com o conteúdo Agora que estiver no txt num E aí ele vai trazer para mim Ou pelo menos eu espero que isso aconteça Depois vai totalizar E é isso Beleza Vamos pegar aqui então E vamos chamar o buscar venda Sempre que eu salvar Então todas as vezes que eu salvar Vamos aqui no nosso botão salvar Aqui ó Botão salvar Em vez dele listar tudo Vou comentar porque aí vocês ficam sabendo depois o que foi alterado Ele vai buscar venda Então vou mandar iniciar E verificar se após salvar Em vez dele trazer todos os dados Tudo bem de início ele mostrar todos Não tem problema Na entrada ali do formulário Ele pode listar e mostrar tudo Mas enquanto eu estiver registrando uma venda É interessante que eu veja apenas os itens daquela venda E aí E aí Obrigado.